Escuta, aprecia, tá aprovado, GJR, pô Texta-feira chegou e a tropa tá mais pra frente Se tu não conhece, nós é os criado, mete, mete O puto, o das puto, é os menores em putão Te soca que te fode, te mete no rajatão Conhece o mano Balinha, conhece, conhece Conhece o mano Balinha, que te fode com pressão Conhece o Toca Rosa, que te fode com pressão O I, o I, o Pivete, que te fode com pressão Tu mano, tu mano, uisque, fumando no balão Conhece o mano ligeiro, que te fode com pressão Conhece o mano J, o J, o I, o I, o Pivete, que te fode com pressão Tu mano, tu mano, uisque, fumando no balão Tu mano, tu mano, uisque, fumando no balão É o puto, o ru das puto, é o puto, é o puto, o ru das puto, o raião é menos em putão Que te soca, que te fode, te mete no rajatão Vai, vai, machuca, sa a puta Vai, vai machuca seu puto Vista feira chegou e a tropa tá mais pra frente Se tu não conhece nós é os criado, mete mete O puto, o tas puto, é os menós em putão Te soca, que te fode, te mete no rajadão Conhece o mano Balinha, conhece, conhece Conhece o mano Balinha, que te fode com pressão Conhece o boca rosa, que te fode com pressão E o pivete, que te fode com pressão Tomando whisky, fumando no balão Conhece o mano ligeiro, que te fode com pressão Conhece o mano Jotão, que te fode com pressão JL e o Biel, que te fode com pressão Tomando whisky, fumando no balão Tomando whisky, fumando no balão É o puto, 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 é o raio, é o menos imputão Que te soca, que te fode, te mete no rajadão Vai, vai, machuca seu puto Quero te dar Vai, vai, machuca seu puto Quero te dar Vai, vai, machuca seu puto